Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e se assim como aniversários, os comebacks do Blackpink só acontecem uma vez ao ano óbvio que a gente não ia poder deixar essa data passar em branco, né? Até porque se tudo sair como esperado, já que dá o ID, a gente nunca pode duvidar nada, né? Esse ano ainda vai ser bem movimentado pro grupo e pros Blinks então vamos aqui falar um pouquinho sobre essa nova era que mal começou e já tá aí rendendo muito Como o público aqui no canal é bem meio a meio, nem todo mundo acompanha aí os lançamentos de K-pop ou os americanos, britânicos, nacionais ou latinos Vamos reunir aqui tudo o que a gente já sabe até agora pra contextualizar pra quem tá aí perdido e obviamente comentar um pouquinho sobre o novo lançamento delas, How You Like That? Eu separei aqui informações oficiais, rumores, comentários sobre o comeback em si e o que ainda vai vir ainda pela frente então já deixa o like aí no vídeo pra não esquecer depois e pra eu saber se vocês querem mais vídeos sobre elas e sobre K-pop se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá! Pra quem não entendeu o conceito no Twitter e no Instagram eu recebi bastante essa pergunta se elas já iam lançar um novo álbum o que significava isso de pré-single e tals vamos aqui rapidinho dar nome aos bois Apesar do grupo ter debutado em 2016 só agora que o Blackpink vai lançar o seu primeiro álbum completo pois é, demorou aí 4 anos mas pelo menos tá chegando, né? e trazendo pro que a gente conhece por aqui How You Like That seria, entre muitas aspas, o que a gente chamaria de um single promocional quem acompanha aí K-pop mesmo que vagamente já sabe que existem algumas palavrinhas que geralmente só o pessoal de lá usa é até uma característica da indústria mas se a gente for ver de forma prática é meio que isso um full álbum é um álbum, um mini álbum é um EP e um pré-single seria um single promocional a única diferença é que eles não dormem em serviço e olha só aí o nível do promocional que o Blackpink trouxe, né? e bom, até agora a agenda das meninas tá assim How You Like That é o pré-single que saiu agora nesta sexta-feira entre julho e agosto vai ter o lançamento de um outro single que eles nomearam como single especial e em setembro a gente vai ter o lançamento do full álbum com provavelmente aí mais um outro single no mesmo dia do lançamento do disco desde quando estamos esperando este álbum? pra ser justo e não falar que é desde o primeiro dia apesar de ser desde o primeiro dia a primeira vez que eu acho que a gente ouviu falar real desse primeiro álbum delas foi ali no finalzinho de 2018 quando a Jenny lançou solo alguns aí devem lembrar que quando a Jenny lançou o primeiro single solo dela a expectativa era que logo em seguida a Rosé também lançasse o dela e na sequência o grupo retornasse com o seu primeiro álbum mas de 2018 pra cá tudo que a gente teve foi o comeback de Kill This Love no ano passado e as parcerias com a Lady Gaga e Dua Lipa algo que tranquiliza o fandom pra que essa não seja só mais uma outra promessa que não vai ser cumprida é que agora não é só mais a YG que representa o grupo na mesma nota em que foi anunciado esse calendário também foi confirmado que a Universal Music está por trás do planejamento global do Blackpink então ok, a YG ainda vai estar ali cuidando da produção do que elas vão lançar mas com a Universal Music na jogada vai ter mais alguém ali no pé pra que essas datas sejam cumpridas lembrando que lá atrás uma subsidiária da Universal, no caso a Interscope chegou a fechar um acordo com a ID pra fazer o gerenciamento do Blackpink nos Estados Unidos mas dado ao crescimento mundial que elas vem tendo a cada dia que passa a Universal foi lá na Interscope e falou não, pode deixar que dessas aqui a gente vai cuidar o negócio tá promissor sobre esse primeiro álbum delas por enquanto a gente ainda sabe muita pouca coisa mas além do Ted Park, o produtor que trabalha com elas aí desde o início já temos confirmados também nomes como Ryan Ted e rumores de que o Tommy Brown possa estar por trás também do Ryan a gente sabe porque ele próprio confirmou recentemente em uma entrevista e o Tommy é por conta de algumas fotos que ele andou divulgando com o grupo aqui e ali o que se tratando da YG a gente sabe que não seria liberado tão facilmente assim muita gente já tá até supondo que possa vir uma colaboração entre a Ariana e elas aí pela frente o que sinceramente já nem parece mais tão improvável assim as duas tiveram aí recentemente no novo Abo da Gaga as duas ficaram amigas no Coachella onde elas se apresentaram na mesma edição as duas estão trabalhando com os mesmos produtores tá tudo aí caminhando de forma bem próxima mas por enquanto ainda é apenas um rumor algo que no entanto já não é mais apenas um rumor é o tão aguardado debut solo da Rose só que eu vou falar pra vocês que pra mim soou um pouco estranho vamos lá em uma segunda nota que a YG divulgou no começo desse mês eles falaram sobre os lançamentos solos das outras integrantes já que a Jane fez o dela em 2018 e nessa nota eles confirmaram que a ordem ainda vai continuar a mesma que a gente já esperava primeiro a Rose, depois a Lisa e na sequência a de Sue eis que depois de mais de um ano de espera quando é que vai acontecer esse debut solo da Rose? isso mesmo, em setembro no mesmo mês do lançamento do álbum do grupo a nota dizia temos trabalhado na primeira música solo da Rose por mais de um ano nós pedimos a compreensão por levarmos mais tempo do que o esperado mas estamos preparando múltiplas faixas em um álbum em vez de um single digital todas as integrantes do Blackpink concordaram que o comeback do grupo e o lançamento do seu primeiro álbum completo são mais importantes do que qualquer coisa além disso, o maravilhoso single solo da Lisa já está pronto para lançamento e nós estamos atualmente preparando o lançamento do single solo da de Sue também ou seja, diferente da Jane, a Rose vai lançar um álbum ao invés de apenas um single eles ainda estão trabalhando nisso mas o da Lisa, que só vai sair depois, já está pronto muito bem, vamos torcer para que tudo aconteça da melhor forma só é engraçado notar todos esses intervalos, né? Du 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 saiu em junho de 2018 Kill's Love em abril do ano passado o álbum delas foi agendado para setembro desse ano e no meio de todo esse tempo o debut da Rose foi programado justamente para o mesmo mês mas bom, não custa lembrar que parte do Phantom se revoltou quando o primeiro teaser de How You Like That foi aquela foto que parecia um piso de banheiro e depois a gente percebeu que estava tudo incrivelmente bem planejado vamos torcer para que com isso também aconteça da mesma forma não vamos se descabelar antes da hora uma pequena novidade que também rolou e é até aí uma dica para quem quiser acompanhar melhor o processo de como tudo está sendo preparado o Blackpink lançou no YouTube um pequeno reality show chamado 24365 onde elas vão mostrar em formato de vlog todo o processo de criação dessa nova era só que de uma visão bem mais próxima e bem humorada no canal oficial delas já tem os vídeos com as legendas em inglês mas qualquer coisa aí, se você tiver alguma dificuldade é só pegar o nome do episódio e jogar aí na busca do YouTube acompanhado de legendado que algum anjo de luz vai ter disponibilizado também e sobre How You Like That em si? os números gigantescos iniciais mostram que os blinks estavam mesmo 7 anos o despertador de todo mundo funcionou certinho e mais de 1,65 milhões de usuários acompanharam simultaneamente a estreia do novo videoclipe do grupo que no horário de Brasília foi liberado às 6 da manhã do último dia 26 anteriormente o recorde de maior estreia no YouTube pertencia ao clipe de OM do BTS que em fevereiro reuniu 1,54 milhões de fans acompanhando o lançamento aqui na plataforma atualmente BTS e Blackpink vieram constantemente editando esse recorde de vídeo mais visto em 24 horas e após alternarem ali a liderança entre Fake Love, Dudududu, Idol, Killed's Love agora elas voltaram novamente ao topo desbancando o Boy With Love foram mais de 82 milhões de views nas exatas primeiras 24 horas e só pra vocês terem uma noção eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado à tarde e nesse momento o vídeo já ultrapassou a casa de... 104 milhões de views às vezes eu me pergunto onde é que a gente vai parar desse jeito, né? daqui a pouco os clipes vão tá aí abrindo com mais de 50 milhões de views logo na primeira hora e só lembrando que isso aqui foi só o pré-single, né? então imagina aí o que é que o Fender não tá preparando pros próximos lançamentos no Spotify a música estreou em 5º lugar no Chart Global com mais de 4 milhões de plays em 10º nos Estados Unidos com quase 800 mil e aqui no Brasil em 4º lugar com 443 mil execuções tudo isso apenas no primeiro dia servindo algo bem clássico Blackpink a música é tão a cara delas que muita gente que não curtiu a faixa apontou como principal problema o fato dela ser muito parecida com os últimos lançamentos delas como Dudududu e Killed's Love a música realmente segue a mesma estética e estrutura que a gente viu nesses últimos hits do grupo é algo que tem funcionado muito bem pra elas mas novamente não vamos esquecer que esse é apenas o pré-single do álbum como até o dia do lançamento do disco a gente ainda vai ter por aí mais uns dois singles sendo lançados ao longo dos próximos três meses o fato delas já terem começado a era trazendo de volta o que a gente interpreta como conceito Black eu chuto que já no próximo elas devem estar aí explorando os outros conceitos do universo do grupo pra esse álbum as meninas estão aí expandindo os horizontes e começando a trabalhar com nomes que vão além do Ted então é bom já ir começando aí a se preparar pro inesperado tipo pega aí só o Ryan mesmo ele é somente o produtor de Halo da Beyoncé e On-Light da Demi Lovato e Sucker do Jonas Brothers é difícil saber aí o que ele tá preparando pro Blackpink mas só por esses três exemplos já dá pra ter aí uma boa noção da versatilidade dele e agora sobre o que se trata a nova música delas em uma coletiva antes da faixa ser liberada a disso contou cantamos para transmitir a mensagem de não deixar se intimidar por situações sombrias e para não perder a confiança e a força na hora de se levantar outra vez apesar dessa poder ser interpretada como uma mensagem universal quanto a todo o repertório do grupo a letra tem ali algumas partes que dão toques sobre reconhecer a sua importância, não baixar a cabeça e de quebra ainda mandar aquele alô pra quem tentou te puxar pra baixo a Rosé ficou com as minhas linhas favoritas nesse single e no pré-refrão ela canta estou novamente em um lugar escuro quando olho em seus olhos vou te dar um beijo de despedida e você ainda pode rir de mim enquanto pode pois agora é a sua vez um, dois, três eu vi muita gente torcendo pra que esse fosse um comeback mas puxar dali pro conceito pink do lado delas tipo as if it's your last mas com uma composição dessas ia ser bem complicado fazer algo muito colorido e despretensioso a agenda de divulgação da música já tá aí a todo vapor e já na sexta mesmo elas fizeram um comeback stage do grupo com uma performance no Jimmy Fallon obviamente que gravado da Coreia, né? eu vou falar que eu fico até um pouco na dúvida se dá pra realmente chamar de comeback stage um retorno aos palcos em um programa americano que nem utiliza essa expressão mas entre o certo e o duvidoso foi aí a primeira performance das meninas com a nova música delas após mais de um ano de espera, os Blinks estão aí finalmente rindo novamente e pelo que a gente já percebeu, esse é ainda apenas o começo só pra constar, atualmente a melhor posição do Blackpink na Billboard é a de número 33 conquistada recentemente com a parceria com a Lady Gaga em Sour Candy mas apesar de ainda ser um pouco cedo pras previsões do Hot 100 enfim, só esses 82 milhões de views no YouTube, o primeiro lugar no iTunes e os milhares de ouvintes no Spotify mostra que elas estão vindo aí com tudo pra conquistar uma posição bem alta novamente estão gostando desse jeito? falei aí nos comentários o que vocês acharam desse comeback hoje por aqui a gente falou um pouquinho só sobre essa nova era delas que tá começando mas pouco antes de eu começar a gravar eu li um comentário sugerindo uma explicação de como aconteceu aí todo esse fenômeno Blackpink no mundo vai parecer uma boa ideia, quem sabe aí até o lançamento do próximo single ou do álbum bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? por hoje é isso e vamos nessa passa sirene how you like that?